Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes, apresentado por mim, Ricardo Nimi. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, nas redes sociais através da hashtag Ai Amigos Esportes e ainda você encontra tudo no nosso portal da internet, aiamigos.com.br. E hoje, quinta-feira, 13 de setembro de 2018, vamos falar de futebol com as semifinais da Copa do Brasil, a 27ª rodada do Brasileirão da Série B e a 11ª rodada da Copa Paulista. Preparados? Vamos rodar a nossa minhetinha de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Futebol Basquete Basquete Fole E outras modalidades Ai Amigos Esportes Chegou aquele momento tão especial para os nossos amigos e os nossos amigos nas redes sociais, A homenagem aos aniversariantes da semana, Anderson Fogaça, Andresa Penachoni, Cris Fonseca, Eliane Ferreira Magalhães, Maria Alice de Campos Mendes, Mariana Hofflin, Angela Inagita Sano, Bia Camargo e Larissa Kelly. E desejamos a todos vocês um feliz aniversário, com muita saúde, paz, amor e alegria, beijos e abraços de montão. Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes. E para abrir o programa desta quinta-feira, 13 de setembro de 2018, vamos ver a resenha dos jogos de ida e os próximos jogos de volta pela semifinal da Copa do Brasil. Que fase, corintiano, que tá rindo à toa até com o empate? Ontem, quarta-feira à noite, no Rio de Janeiro, no Pasto do Maracanã, o tic-tac do Flamengo não furou a retranca do adversário, o Corinthians só se defendeu e a partida de ida terminou em 0x0 pela semifinal da Copa do Brasil. O rubro-negro começou com tudo e assustou logo aos três minutos de partida, em chute de fora da área de Vitinho, que o carinha do jogo, o goleiro Cássio, defendeu. O Flamengo voltou a assustar aos 12 minutos, quando Gabriel vacilou e a bola sobrou nos pés de Vitinho, que finalizou para fora. O Corinthians só chegou próximo ao gol adversário, aos 23 minutos, quando Lucas Paquetá recuou mal à bola e Cleisson disparou e vantiu a área, mas chutou na rede pelo lado de fora. Dois minutos depois, o Timão realizou a única triangulação no ataque durante toda a partida, com Cleisson, Jadson e Douglas, que chutou muito mal para fora. O Mengão chegou perto de abrir o placar aos 31 minutos, Lucas Paquetá pegou a sobra e finalizou para o gol, mas o goleiro Cássio espalmou o perigo e a defesa jogou para escanteio. Um minuto depois, o Flamengo assustou de novo em cobrança de escanteio de Diego e Cássio ganhou a disputa no alto de Hever e salvou o Timão. Só dava Mengão como neste último lance da etapa inicial, aos 42 minutos, o lateral Rosinei chutou para o gol e Cássio defendeu em dois tempos. No segundo tempo, o panorama do jogo não mudou. O Flamengo no ataque, o Corinthians na defesa e o goleiro Cássio fechou o gol, como neste chute de fora da área de Diego, aos 16 minutos. O rubro negro fez boa triangulação no ataque, aos 24 minutos, e Lucas Paquetá chutou firme no meio do gol e Cássio agarrou a bola. E o Flamengo só chegou perto do gol, aos 37 minutos da etapa final. William Arão cruzou, a bola atravessou a área corintiana e chegou até Diego, que finalizou, mas o lateral direito Paulo Roberto bloqueou o arremate e deixou tudo do jeito que começou, no pasto do Maracanã, para a alegria dos corintianos que acompanham o Ai Amigos Esportes. E agora, a partida de volta entre Corinthians e Flamengo acontecerá só na quarta-feira, 26 de setembro, às 9h45 da noite, em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão. Novo empate levará a decisão às penalidades, e quem vencer a partida no tempo normal disputará a grande final da Copa do Brasil. Chora, palmeirense! E também ontem, quarta-feira à noite, na capital paulista, na Arena do Allianz Parque, o Palmeiras pressionou o adversário, e o Cruzeiro venceu a partida de ida pela semifinal da Copa do Brasil, com gol do centroavante Ednan Barcos, o Pirata, logo aos 4 minutos de partida. O Verdão assustou aos 7 minutos em chute de fora da área do Profeta Moisés, mas a bola foi por cima do gol. Quatro minutos depois, o Palmeiras chegou com perigo em jogada individual de Dudu, e a bola lambeu a trave. O Verdão continuou a pressão e acertou a trave, meio sem querer querendo, aos 13 minutos em finalização de William, que foi travado na conclusão por Léo. O Palmeiras voltou a assustar aos 28 minutos em contra-ataque puxado por Dudu, que tocou para William, que ajeitou no capricho para o colombiano Miguel Borja, que finalizou forte pelo lado de fora. No último lance de perigo no primeiro tempo, o Cruzeiro quase ampliou em contra-ataque. Thiago Neves cruzou para Arrascaeta, mas o goleiro Everton, atento, salvou na hora do chute. O Verdão só incomodou o Cruzeiro aos 18 minutos do segundo tempo, em chute rasteiro de Mike, que o goleiro Fápio defendeu. O Palmeiras assustou aos 32 minutos em chute de fora da área de William, mas o goleiro Fápio espalmou para a lateral de campo. Só dava Verdão, que chegou com perigo aos 35 minutos, em chute cruzado de Lucas Lima, e mais uma vez o goleiro Fápio espalmou. Um minuto depois, o Cruzeiro ficou com o jogador a menos, quando o lateral direito Edilson bloqueou o chute de William com a mão, foi punido com cartão amarelo, reclamou da marcação do árbitro, e em seguida recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho. E no último lance da partida, aos 52 minutos da etapa final, o lance mais polêmico. O Palmeiras, enfim, marcou, mas não valeu. Fábio saiu mal pelo alto, a bola sobrou para Antônio Carlos, que finalizou para o gol, e o juiz Wagner Helway marcou a falta de Edu Dracena no goleiro. Os jogadores ao viver despediram para o árbitro rever o lance no VAR, mas encerrou a partida no Palestra Itália, para a tristeza dos palmeirenses, que acompanham o A e Amigos Esportes. E agora, a partida de volta entre Cruzeiro e Palmeiras, acontecerá só na quarta-feira, 26 de setembro, às 9h45 da noite, em Belo Horizonte, na Arena do Mineira 1. A Raposa Mineira avançará com empate, e ao Palmeiras só interessa a vitória. Por um gol de diferença, levará a decisão às penalidades, e por dois ou mais gols de diferença, chegará à grande final da Copa do Brasil. Agora, no A e Amigos Esportes, vamos ver a resenha da abertura, a classificação geral e os próximos jogos pela 27ª rodada do Brasileirão da Série B. Campeonato Brasileiro Série B Atenção, brugrinos! A 27ª rodada prossegue hoje, quinta-feira, 13 de setembro, às 9h da noite, em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, em busca da vitória para se aproximar do G4, o Guarani encara o Juventude. Próximos jogos A 27ª rodada continuará amanhã, sexta-feira, 14 de setembro, com três partidas. Às 7h15 da noite, em Curitiba, no estádio do Couto Pereira, o Curitiba fará clássico paranaense da Série B com o Londrina. Já às 8h30 da noite, em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense enfrentará o São Bento de Sorocaba. E às 9h30 da noite, em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, o Lanterna Sampaio Correia receberá o líder Fortaleza. Próximos jogos A 27ª rodada terminará no sábado, 15 de setembro, às 4h30 da tarde, com três partidas. Em Criciúma, no estádio Heriberto Usse, o Criciúma fará clássico catarinense com o Havaí. Já em Varginha, no sul de Minas Gerais, no estádio de Uzomelo, no Melão, o Boa Esporte receberá o Paissandu. E em Pelotas, interior gaúcho, no estádio Bento Freitas, o Brasil de Pelotas enfrentará o CRB de Alagoas. Já às 7h da noite, em Goiânia, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Clássico Goiano, o Goiás receberá o Atlético Goianiense. E encerrando a rodada, às 9h da noite, em Barueri, Nari. Na Barueri, o Oeste fará clássico paulista com a Ponte Preta de Campinas. Classificação A classificação geral da Série B, o líder é o Fortaleza, 47 pontos, vice-líder é o CSA, com 46. Em terceiro lugar estão o Atlético Goianiense e Vila Nova, com 43. Em quinto lugar estão empatados Goiás e Havaí, com 42. Em sétimo lugar estão Guarani de Campinas e Figueirense, com 38. Em nono, Curitiba, 36. Décimo é a Ponte Preta de Campinas, com 35. Virando a página décimo, o primeiro lugar estão os paulistas São Bento e Oeste, com 34. Décimo terceiro é o Londrina, com 33. Décimo quarto é o Criciúma, 32. Décimo quinto está empatado o CRB e Paissandu, com 29. Décimo sétimo está empatado o Brasil de Pelotas e Juventude, com 28. Décimo no Neoboa, Esporte, com 24. Vigésimo, o Sampaio Correia, com 22 pontos. Resultados E a abertura da vigésima sétima rodada do Brasileirão da Série B aconteceu na última terça-feira à noite, em Maceió, no estádio do Rei Pelé. O Vila Nova venceu fora de casa de virada por 2 a 1. O vice-líder CSA, que saiu na frente aos 44 minutos da etapa inicial, com o meia John Clay, que aproveitou a sobra e estufou as sedes. O Vila Nova empatou só aos 18 minutos da segunda etapa, com o artilheiro da noite, o atacante Rafael Silva, que deu um carrinho para desviar para o gol. E o Tigrão Goiano virou aos 45 minutos da etapa final, com o artilheiro Rafael Silva, que invadiu a área e chutou cruzado para balançar as sedes. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. Agora, no iAmigos Esportes, vamos ver a resenha da 11ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos pela 12ª rodada da 1ª fase da Copa Paulista. Copa Paulista de Futebol Masculino Enquanto o Leonino chora, o quinzista está rindo à toa. Duelo regional é assim mesmo, uns riem e outros choram. Ontem, quarta-feira à noite, em Limeira, no estádio Mandorjo, o Zé Levi sobrinho no Limeirão. O 15 de Brascava deu um passo importante na classificação e venceu fora de casa de virada por 2x1 a Inter de Limeira, que saiu na frente aos 32 minutos da primeira etapa, com o Wesley, que só empurrou para o gol. O Nhoqui empatou aos 46 minutos da etapa inicial, em cobrança de falta. Romarinho levantou a bola na área e o Elton Paraguá deseou para o fundo das sedes. E o 15 de Piracicaba virou aos 43 minutos da etapa final, em outra cobrança de falta. Romarinho levantou a bola na área, João Vítor ajeitou o meio sem querer querendo, e Rafael Rosa chutou firme no gol, para a alegria dos quinzistas e tristeza dos leoninos, que acompanham o Ai Amigos Esportes. Após duas derrotas consecutivas no Limeirão, para Rio Claro e 15 de Piracicaba, a Inter de Limeira buscará a reabilitação fora de casa, contra o rival direto, pela classificação, o Noroeste, no sábado, 15 de setembro, às 4 horas da tarde, em Bauru, no estádio Doutor Alfredo de Castilho, no Alfreda 1. E agora, o vice-líder 15 de Piracicaba enfrentará fora de casa a líder ferroviária, também no sábado, 15 de setembro, só que às 7 horas da noite, em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. Copa Paulista de Futebol Masculino Já em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, na estreia do técnico Antônio Carlos Zago, o Red Bull Brasil deixou a lanterna do Grupo 2, entrou na briga pela classificação e goleou por 4 a 0 o Noroeste de Bauru. O Toro Louco abriu a porteira aos 27 minutos da primeira etapa. Claudinho foi muito feliz, chutou de fora da área, no cantinho do goleiro Cairo. O Red Bull Brasil ampliou aos 41 minutos da etapa inicial, em saída de bola errada do goleiro do Norusca, o artilheiro da noite, Léo Castro, invatiu a área e tocou na saída de Cairo. O Toro Louco atropelou a partir dos 28 minutos da segunda etapa, de novo com Léo Castro, que recebeu no costado da zaga, fintou o goleiro e marcou seu segundo gol da partida. E para fechar a goleada, o Red Bull Brasil marcou os 43 minutos da etapa final, em chute cruzado de Ítalo. E agora o Red Bull Brasil terá duelo regional fora de casa com o Rio Claro, no sábado, 15 de setembro, às 3 horas da tarde, em Rio Claro, no estádio Doutor Augusto Chimite Filho, no Chimita 1. Copa Paulista de Futebol Masculino E em Porto Feliz, no estádio Ernesto Roco, a líder ferroviária de Araraquara saiu na frente aos 18 minutos da segunda etapa, com o experiente Caio Mancha, e cedeu o empate ao Desportivo Brasil aos 35 minutos da etapa final com Tiago Pereira. Copa Paulista de Futebol Masculino A classificação geral do Grupo 2, a ferroviária líder com 18 pontos, segundo lugar é o 15 de Piracicaba com 16, terceiro lugar é o Red Bull Brasil com 12, em quarto lugar está o Desportivo Brasil com 11, quinto é o Rio Claro com 10, e em sexto lugar está o Inter de Limeira e Noroeste de Bauru com 9 pontos. Copa Paulista de Futebol Masculino E agora, no Amigos Esportes, vamos ver a classificação geral e o próximo jogo atrasado pela 20ª rodada do Brasileirão da Série A. Campeonato Brasileiro Série A O jogo atrasado da 20ª rodada do Brasileirão da Série A acontece hoje, quinta-feira, 13 de setembro, às 8 horas da noite em Chapecó, na Arena Condá, a vice-lanterna Chapecoense encara o Atlético Paranaense, o 14º colocado. Classificação A classificação geral da Série A Os líderes são Internacional e São Paulo, 49 pontos, terceiro lugar é o Palmeiras, 46, quarto é o Flamengo com 44, quinto lugar está o Atlético Mineiro e Grêmio com 41, sétimo é o Cruzeiro, 33, oitavo estão o Santos e Fluminense com 31, décimo lugar estão o Corinthians e América Mineiro com 30 pontos, décimo segundo lugar é o Vitória com 29, décimo terceiro é o Bahia com 28, décimo quarto é o Atlético Paranaense, 27, décimo quinto é o Botafogo Carioca com 26, em décimo sexto lugar estão empatados Vasco da Gama, Esporte e Ceará com 24 pontos, décimo nono é a Chapecoense com 22, vigésimo Paranaclube com 16 pontos. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. O iAmigos Esportes desta quinta-feira, 13 de setembro de 2018, está chegando ao seu final. Siga e curta o iAmigos Esportes no nosso canal no YouTube, nas redes sociais na hashtag iAmigos Esportes e ainda você encontra tudo no nosso portal da internet, iamigos.com.br. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência. E também quero desejar a você, as nossas famílias e aos nossos amigos, uma ótima quinta-feira, um excelente fim de semana a todos. Compartilhe o seu tempo com a sua família e curta os momentos com seus amigos. e estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima terça-feira, 18 de setembro, com mais um inédito iAmigos Esportes. E deixa a vida te levar com muita alegria, já é quinta-feira, pré-sexta-feira e é vidão que segue! Futebol! Basquete! Fole! Futebol! 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 Obrigado.